Comecei por arranjar a base para suporte da máquina, utilizando duas pranchas de madeira. Numa das pontas, colei e preguei uma tábua onde irá ser a parafusada à bomba centrífuga. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A base está pronta e agora vou começar a ensaiar a colocação dos mecanismos. Vou utilizar uma bicicleta de ginástica, uma parte de um alternador de carro variado, duas correias e algumas polias para fazer um sistema de multiplicação de rotações. Agora estou a pregar uma tábua que irá servir de suporte à peça do alternador, que por sua vez ficará a servir de suporte a duas polias. Esta peça do alternador é a parte exterior que tem um rolamento onde rodava o veio. Música 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 Vou fazer nesta peça de madeira três furos onde enfiarão os parafusos que ficarão a segurar a peça do alternador. Esses parafusos eram os parafusos que fixavam o corpo do alternador e estavam mesmo a calhar para o que eu pretendia. Música Música Já fiz o ensai com as polias para marcar o sítio onde estou agora a fazer os furos. Música Os furos já estão feitos e agora vou colocar uns pedaços de tubo e umas arruelas para que a polia fique centrada com a roda da bicicleta. Música Música A polia grande é de máquina de lavar roupa e a pequena é do alternador de onde retirei a peça que tem o rolamento. O eixo onde são aplicadas as duas polias é o veio do alternador que foi cortado junto a um induzido, ou seja aquela parte que tem as peças que se transformam em ímanos poderosos quando o alternador está a produzir energia. Música Agora estou a colocar as correias para posicionar a bomba e a bicicleta nos locais corretos para depois proceder à sua fixação ao suporte de madeira. Música 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 Neste momento estou a constatar aqui um problema. A correia está a patinar na roda da bicicleta, mas isso deve-se ao facto da bomba estar presa devido a não ter água dentro. É por isso que quando estas bombas estão acopladas a motor elétricos ou a gasolina, nunca se devem por a trabalhar com a bomba sem água, porque isso pode destruí-la. Música Agora já está a funcionar, mas esta roda da bicicleta não é própria para correias trapezoidais e mais tarde irei ter que aplicar aqui também uma polia de máquina de lavar. Música Música Ficsei a bicicleta ao suporte de madeira com 4 parafusos. Música Música A bomba também foi fixada com parafusos à madeira. Neste caso utilizei umas travessas de ferro para poder movimentar a bomba para regular a tensão da correia. Música 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 Parece estar tudo bem. Está na hora de testar a máquina a puxar a água de um poço. Música Música Neste momento estou a colocar no poço a mangueira de sucção. Música A água está a cerca de 3 metros de profundidade. Música Agora estou a ligar a bomba a mangueira da saída de água e de seguida vou meter pelo tubo alguma água para ferrar a bomba. A água para ferrar a bomba normalmente mete-se por um orifício na própria bomba. Mas estou a fazer assim para que a bomba ferre mais facilmente. Música Música A bomba já está a puxar a água do poço mas está a aparecer aqui um problema que eu já suspeitava que acontecesse e que vou ter que resolver. A correia que faz a transmissão da roda da bicicleta para a polia que aumenta as rotações está a patinar e isso nota-se também na chiadeira que a máquina está a fazer. Este conta-tempo impede um maior rendimento da bomba mas mesmo assim está a elevar um bom caudal. Música Música Resolvi o problema da patinagem da correia colocando uma polia trapezoidale a parafusada à roda da bicicleta depois de ter feito alguns pequenos cortes na roda para encaixar a polia. A polia encaixou na roda na perfeição e daqui para a frente a correia não irá mais patinar. Música 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 A água que utilizo na minha chácara é aproveitada da chuva sendo armazenada em tanques de cimento que estão um pouco abaixo do nível do solo e por isso não será exigido um grande esforço para a que subteçam da água. Música A minha chácara é totalmente ecológica e quero fazer a menor utilização possível de combustíveis poluentes. Já aqui instalei uma bomba de corda que leva a água para um depósito, utilizando também uma bicicleta e também um sistema de liberação de água pelo vento, mas este último só dá algum resultado quando há vento forte. Neste canal estão vídeos de todas essas máquinas caseiras. Música Brevemente irei fazer o tal sistema de rega pela expressão, também de construção caseira e depois farei novos testes com a bomba. Obrigado por assistirem. Música 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 Música